O Dell Inspiron 157559, ele tem um HD de 1TB, é um i7 de sexta geração e a gente vai tirar o HD de 1TB aí, o cliente quer colocar um SSD bem pequeno de 120GB, porque ele usa mais para a Office Internet, então a gente vai fazer Supergate aí para ele, tá bom? Então, vamos lá, não tem muito segredo, tá galera? Aqui ele tem só esse parafusinho aqui no meio, só a gente vir aqui, beleza? Você soltou esse parafuso, ele não sai, ele fica preso ainda na carcaça, se você vir com a chave aqui e dar uma levantadinha, prontinho, nós já estamos aqui de frente dos periféricos aqui do notebook, tá? Aqui a gente tem dois coolers grandes, um pente de memória de 8GB DDR3 PC3L, tá? Tem mais um slot livre aqui, aqui a gente tem a bateria e aqui a gente tem o HD de 1TB, que é o que a gente vai tirar para colocar o SSD, tá? Então, aqui não tem muito segredo, ele tem um parafuso aqui, vamos tirar esse parafuso, aqui outro parafuso, vamos tirar também, mais um parafuso aqui, ok? Acredito que sejam só esses, vamos ver como é que levanta ele aqui, Aqui, ó, prontinho Ah tá galera, tem mais um aqui no canto, ó, tiramos esse aqui também, pronto, tirou aquele ali, fica bem facinho de sair, Tiramos aqui, ele tem esse flatzinho com o conectorzinho aqui na placa, galera, só vir aqui, ó, e puxar, Já estamos de posse aí do HD do cliente, vamos tirar essa chapinha de ferro aqui, que protege o HD, o suportezinho dele, tá? Vamos tirar aqui todos os parafusos, E o último parafuso aqui, Beleza? Tá aqui, ó, tiramos, colocar o HD do cliente de lado, vamos pegar o SSD que eu vou instalar, galera, vai ser esse SanDisk aqui de 120GB, tá? Tá aqui, é um SATA 3 normal, beleza? Vamos tirar aqui a embalagem, Agora sim, galera, coloquei certo aqui, só encaixar aqui o conector no SSD, encaixamos aqui o SSD na base do Note, vamos recolocar os parafusos aqui, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, galera, o SSD instalado, vamos colocar de volta a tampa traseira aqui, encaixa primeiro essa parte aqui de baixo, Aí aqui você vem apertando para ele travar, beleza? Ok, vamos parafusar o parafuso aqui, Beleza? Vamos ver agora se reconheceu o nosso SSD, Vou ligar a máquina aqui, Balançou aqui o suporte, vou ligar a máquina aqui, Apertei o Power, enquanto isso eu vou aqui no F2, Ele não apareceu aqui porque ele deu essa mensagem de erro porque não tem nenhum sistema instalado no SSD, E aqui ó, ele já mostra para a gente SSD SanDisk PLS2 120GB, então ele reconheceu sim, tá bom, galera? Então é isso aí, um videozinho bem simples, bem fácil de como você fazer o upgrade do SSD nesse Inspiron 157559, Se você gostou já deixa o joinha aí, se inscreve no canal, beleza? Ativa as notificações, um abraço e até o próximo vídeo!